O posto esquema de corrupção na Receita do Paraná fez outras acusações. Segundo a denúncia, esse esquema abasteceu a campanha do governador Beto Richa do PSDB. O delator disse que a quadrilha tinha metas para arrecadar propina e que as empresas faziam pagamentos mensais. O governador Tucano nega as acusações e se defendeu numa rede social da internet. No vídeo, o governador Beto Richa do PSDB rebateu a denúncia de que sua campanha à reeleição tenha recebido dinheiro de origem ilegal. Pegar um criminoso, eu confesso, preso por abuso de menores, para me acusar sem nenhuma prova. Coisa de bandido. Também disse que as denúncias têm motivação política. O meu governo está sofrendo uma campanha orquestrada, mas o Paraná não é bobo e sabe que há muitos interesses, principalmente políticos, tentando fazer um jogo sujo. Querem desviar o foco de problemas maiores, inventando acusações falsas. A declaração de Beto Richa foi uma reação ao depoimento do auditor da Receita do Paraná, Luiz Antônio de Souza, que está preso em Londrina, acusado de corrupção e exploração sexual de menores. O auditor fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público em troca de redução na pena. Segundo o advogado, Luiz Antônio afirmou aos promotores que pelo menos 50 milhões de reais em propinas foram pagos por empresários a auditores fiscais em 10 anos. Dois milhões teriam abastecido a campanha à reeleição do governador tucano. Segundo as investigações, o grupo de auditores fiscalizava grandes empresas que deviam impostos para o Estado e exigia dinheiro para não aplicar multas. Em depoimento, de acordo com o advogado dele, o auditor Luiz Antônio de Souza disse que a quadrilha tinha metas para a arrecadação de propina, que era paga em parcelas mensais. Já vinha, olha, não precisamos arrecadar tanto para a campanha. E pagava mês a mês e esse dinheiro era entregue ao Márcio e enviado para Curitiba para a campanha. Márcio, citado pelo advogado, é o ex-delegado da Receita em Londrina, Márcio de Albuquerque Lima, apontado como chefe do esquema. Márcio Lima teve a prisão decretada. Foi solto esta quinta-feira por meio de um habeas corpus. O advogado de Márcio Lima disse que não vai comentar as denúncias. O governador Beto Richa, do PSDB, negou as novas acusações. Disse que elas são levianas e sem fundamento. O advogado do auditor, Luiz Antônio de Souza, declarou que lamenta que o governador tente desmoralizar o fiscal para desqualificar as denúncias.